Olá, gente! Bem-vindo a essa aulinha maravilhosa. Gente, essa aula é muito simples, acho que é a aula mais simples do curso. Eu já deixei a carne pronta, assim, pronta não, temperada, porque ela precisava ficar temperada. Mas eu vou falar pra vocês qual a carne que eu usei, vou falar os temperos, vou deixar a receita. Então, assim, ela é uma carne super simples e é muito boa de fazer, tá bom? Vamos lá. Leila, qual a carne que eu usei? Eu vou mostrar pra vocês, ela tá temperada aqui já, ó. Vou falar dos temperos. O que eu usei nela? Eu usei esse molho shoyu, tá? Usei o molho shoyu, usei essa marca aqui. Ela não é uma marca muito cara, não é uma marca muito barata, mas, assim, vocês ficam à vontade em relação a isso. Mas, da preferência, essas marca melhor um pouquinho, tá? Então, usei shoyu, usei cerveja. Eu escolhi essa daqui, mas pode ser qualquer cerveja, tá? Pode ser também vinho, tá? Vocês podem usar também o vinho, tá? O vinho branco. E eu usei aqui alho, dois dentes de alho. Não, pra essa quantidade aqui, eu usei mais. Eu tô usando um quilo de carne, então eu usei aqui uns cinco dentes de alho. Eu usei essa folha aqui, ó, que é a folha do alho também. Só que ela, eu não coloco muito, porque ela é muito forte, tá? Então, eu coloquei mais ou menos essa quantidade aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos essa quantidade. Eu cortei ela grosseiramente mesmo, coloquei dentro. O que mais que foi aqui, Leila? Aqui foi o molho, foi a cerveja e foi o molho de tomate, tá? Eu usei o meu molho de tomate caseiro, mas vocês podem usar aquele molho de tomate pelado, aqueles que vem no vidro. Os de sachê eu não recomendo muito, por causa da acidez, que é muito forte. Então, assim, ou pelo menos escolhe um melhor, tá? Então, eu vou mostrar ela aqui pra vocês, temperada, ó. Ela tem... Ah, eu usei a carne. A carne que eu usei foi o peixinho, mas vocês podem usar o patinho. Ah, vocês podem... E vocês podem usar também o músculo, tá? Só que usa o músculo não com aquela parte que tem o nervo. Tem que procurar um, acho que a parte dianteira que não tem, é melhor, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha quanto que tá bonita. Eu peguei a peça inteira, eu pedi pra eles não cortarem, ó. Peguei a peça inteira. Aí, eu mesmo cortei, ó, tá vendo? Isso aqui é alho, aqui dentro. Eu cortei, assim, os... Ó, eu cortei, assim, as fatias meia grossa, tá bom? E ela tá aqui... Olha que linda, ó. E ela tá aqui já nesse tempero, já tem umas três horas, tá? Umas três horas que eu deixei ela aqui. Isso é muito importante. Deixar sempre o mínimo três horas, tá bom? Deixa ela nesse tempero. E aí, o que a gente vai fazer agora? Tem duas formas de você fazer essa carne. Uma forma mais demorada e uma forma que é mais econômica. A forma mais econômica é você levar na panela de pressão e colocar ela pra cozinhar, ali. A forma mais demorada, se você vai fazer um dia na sua casa, pra visita, ou quer comer aquela carne com mais sabor, com mais... Você, do jeito que ela tá aqui, você coloca menos molho, tira, assim, não aquela quantidade, essa quantidade aqui, porque essa quantidade aqui eu vou levar pra panela de pressão. Pode ser menos um pouco. Aí você vai colocar ela numa forma de alumínio, colocar o papel alumínio, ou uma forma de vidro, enfim, um refratário. E aí você cobre com papel alumínio e você leva ao forno. Gente, ela vai ficar umas quatro horas no forno, tá? Por isso que eu falei, é um tempo mais demorado. Então, assim, pra ela ficar realmente boa, é de três a quatro horas, ela vai ficar desmanchando, tá bom? Então, vamos pra panela de pressão agora. Vou só colocar ela na panela de pressão. A gente vai esperar, eu vou falar pra vocês a quantidade de tempo que foi pra esse cozimento, tá? Ó, aqui não tem segredo. É só colocar. Não tem detalhe, essa carne não tem um pingo de óleo. Não tem azeite, não tem óleo. Do jeito que ela tá aqui, ela vai ser cozida agora. Ah, depois eu vou mostrar pra vocês. Ela fica derretendo. E o cheiro, gente, é muito bom. Ó, agora eu vou colocar, já coloquei a carne, né? Então, eu vou colocar esse restante aqui, ó. Tá vendo que molho bonito? Vou colocar. Se quiser, colocar mais um pouquinho aqui, ó, de molho, só pra dar uma limpada na vasilha. Pode também, tá? Não tem problema. Ah, Leila, essa carne tem tempero, tem sal, tem... Não. Não tem nada, gente. Ela já fica perfeita. Só esse tempero que a gente fez já vai fazer ela ficar no sabor que a gente precisa, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar ela ali. E vou colocar agora a pressão e a gente vai, já, já, finalizar essa carne. Por isso que eu falei que deve ser a aula mais simples de carne que eu tô fazendo. E aí, no final, a gente vai montar umas duas marmitinhas e vocês vão ver o quanto ela fica boa. Tá bom? Então, um beijo até já. Gente, olha só. A carne ficou pronta. Ela ficou uns 20 minutos, tá? Não ficou mais do que isso. Aquela história, o meu fogão tem a chama grande, então tem que tomar esse cuidado, pra quem tem. Eu vou colocar aqui, olha. Olha como ela ficou bonita aqui, ó. Um pouco de molho, tá? Gente, isso tá num cheiro. Não foi nenhum pingo de sal, tá? Nada de tempero. Eu vou colocar aqui nela um pouco de... Que eu tenho aqui, ó. Espinafre, tá vendo? Tá até misturado aqui. Espinafre eu vou colocar. Só pra dar aquele toquezinho final e um pouquinho de salsa. Tá? Como eu sempre gosto de um temperinho no final, então eu vou fazer isso. Não vai nada daqueles outros temperos meus, tá vendo? É uma carne bem... E assim, tá num sabor muito bom. Tem que tomar cuidado com as quantidades, tá? Tá o cheiro. O bom é que o cheiro da cerveja fica na carne, assim. Você sente aquele cheiro, sabe? Aquele cheiro bom. Tá bom, aqui eu vou apagar. Vou tirar um... Eu separei aqui um prato. Vou tirar um pra mim cortar pra vocês verem quanto ela fica... É... Quanto ela fica bem cozidinha, tá? Olha isso, ó. Super cozida. Ela pode até ficar mais cozida, tá? Aqui eu já experimentei. Ela pode ficar até mais cozida. Eu não gosto porque o cliente ainda vai esquentar a marmita, né? Então o que que acontece? Senão ela vai derreter demais. Mas dessa forma aqui, ó, tá vendo? Gente, é maravilhosa essa carne. Simples, simples, simples e maravilhosa de fazer, tá bom? Então vamos montar umas duas marmitinhas pra vocês verem. E a gente vai finalizar essa aula, ok? Ó, eu separei aqui o arroz, sete grãos que eu tenho. Mas vocês podem usar ela com arroz negro, arroz vermelho. Fica muito bom, tá? Pode usar ela só com um purê, tá? Então assim... Muita opção de acompanhamento eu vou deixar pra vocês. Então assim, dá pra vocês variar bastante, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó. Ó. Eu venho aqui, ó. O processo é o de sempre. Da montagem. Colocar um pouquinho de molho aqui no fundo. E eu venho aqui. Monto. Aqui eu tô usando um quilo. Um quilo de carne, eu usei. Ele vem aqui, ó. Quer fazer mais alguma coisa aqui nesse final? Colocar mais alguma coisa pra implementar pro cliente? Pode, põe uma cenourinha aqui. De tirinha. Põe um brócolis ou põe um tomatinho. Olha aí, ó. Simples assim. Ó, vou montar mais uma. Mais uma opçãozinha aqui pra vocês. Eu peguei o acompanhamento que eu já tinha pronto. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui eu tenho uma saladinha. Que eu já ensinei vocês a fazer. Uma saladinha de feijão com legumes. Vou colocar ela aqui. Tá vendo? Ó. E vou colocar aqui, gente, purê de banana da terra também, que eu já ensinei pra vocês. Então, vem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui que é mais fácil pra eu ir montar. Essa carne fica muito boa com esse purê também, tá? Com esse purê mais doce, ela fica muito boa. Principalmente porque ela é feita com o molho shoyu. Então, acaba que fica muito bom. Aí, ó. Duas marmitinhas, duas opções pra vocês. Como eu falei aqui, vocês podem colocar mais algum ingrediente, tipo um brócolis, um tomatinho pra acompanhar, uma cenoura. Tá? É usar a criatividade. Mas em relação à carne é isso só. E assim, é uma ótima e excelente marmita, tá bom? Então, é isso. Acredito, como eu falei, que essa é a aula mais curta do curso. Mas eu espero que vocês curtam e que vocês façam. É uma carninha prática, que não vai trazer muito... Não vai ficar muito cara a receita, tá bom? E sucesso! E até a próxima aula. Beijo! Beijo! Beijo!